Regredos traficantes, problemas são constantes Tironia, burguesia, isso é tudo coincidante A lei não é importante, a polícia é ignorante Dando o bote errado quando ninguém tem flagrante Enganados pelo seu próprio informante, o mandante Abre o olho velho, é que não tem iniciante Hoje o levante cante, passeia de arte, vive no inferno de Dante Regredos traficantes A quadrilha tá formada, só os amigo na jogada Aguarda 20 mil pra cadernada, com a passagem já comprada Mas a pista tá salgada, o coração diz que é furada Minha mente tá abalada, senta o cheiro de cilada Acendo a vaga, solta a baforada, a boca tá calada Cena congelada, minha visão ganhou fuscada O aeroporto tá vazio e eu não vi ninguém de parda Isso tudo é um desafio, continua a caminhada Quando eu chego na entrada, vi uma delegada da baixada Tava disfarçada, com mó cara de safada Só puta uma acumulada, puxo o pino da granada e agrada Tô sendo seguido desde casa cara, peração pintada Matelha inteiro na estrada, vista engarrafada Cena tá mandada, minha mochila tá pesada Cara tá esplanada, foto do santinho guardada Quero chegar na alvorada, longe dessa cruziada Madrugada na calçada, vivendo o contor de fada Com a cabeça tronteada, de bongada Traga e solta planejada, só não pode ser abortada Sua vida tá endividada, mas parece uma piada Pera em ti ver na prisão, dividindo o macarrão Na cela com dois negão, abaixou, pegou o salão Tô ligado que tu quer, quando tu aperta a minha mão Diz que a nega é mó cuzão, não vou pra televisão Me creio dos traficantes, problemas são constantes Ironia, burguesia, isso é tudo transitante A lei não é importante, a polícia é ignorante Dando o bote errado, quando ninguém tem flagrante Enganado, eu sou o próprio informante Um mandante, abre o olho, velho, quer que não tenha iniciante Quando ninguém levante, cante, passe adiante Viver no inferno de tarde, eu creio dos traficantes Sou pôr de ban, sou pôr de gangã, várias fãs CDzinho do racional sem clã, posteiro do tancã Várias vezes é misdedã, sou patão das festinha no man Fumo a nuva da garama, a máfia do salão Tu acha fácil andar de ban, porque tu não vem do berço Todo homem tem seu preço, 20 mil se fica um preço Se fudo, desapareço, volto, mudo o meu endereço Problemas que eu não mereço, com essa merda que vi Cristo Só falo merda no meu telefone, deixa ver teu crone O verde nós consome, o pobre passa fome Para tarde, só pro crone, pedacinho de toberone Chamo os homens, ninguém some, meu nome não é Johnny É o inferno de jane, esse de espaço é diferente O de vigilante, algo interessante Dançando o sonopitlante, mudando o desodorante Provo álcool, pluripigerante, vai até lá com o volante Eu tô sendo vicemado, do lene até almirante Eu tô sendo procurado como se eu fosse um migrante O caos já tá ficando dominante, como é filha de almirante É um problema tão pequeno que pra mim ficou gigante Não é que eu boto pilha, mais quadrilha, tá em Brasília Enquanto aqui rola paixilha, nada brilha, só ironia Chega dessa cor vadia, correria, Cone criou diretoria Acorda dessa fantasia